Fala, fala pessoal, aqui é a QX Games, estou com mais um vídeo rapaziada, então galera, vamos jogar Valorant, um FPS famoso aí, né, que todo mundo joga, comparado com o CSGO, então galera, se você é novo no canal, esquece de deixar seu like, ativar o sininho para não perder notificações, e bora para o vídeo, começamos morrendo aqui pessoal, eu não sou um jogador assim bom de CS não galera, não sou muito bom em Valorant, mas estou jogando o jogo porque eu gosto, 2 kills meu Deus do céu, meu Deus pessoal, 2 kills de pistola rapaziada, vocês viram né, eu falei que eu não sou muito bom de o jogo está divertido, estou jogando aqui na versão do console rapaziada, versão da Xbox Series X, que foi lançado há 2 meses atrás galera, 1 mês atrás né, o jogo foi lançado dia 8 de agosto de 2024, em julho galera, o jogo estava em beta aí, mês de julho, mês retrasado o jogo estava em beta, e eu estou jogando com vocês, ficou parado, tomou na cara, bem na cara da Valkyrie, tomou um, o cara pegou um kill, o cara pegou um kill, meu Deus mano, ia ser 4 kills seguida, ia ser 4 kills rapaziada, não é pistola mano, não mata assim, não mata, ah mano, o cara parado ainda conseguiu matar ainda, tá bom, conseguiu fazer 3 kills de pistola né, tá bom, eu mais morro pessoal, porque eu não sou muito bom nesse jogo de CS, como estou falando para vocês, eu não sou um pro preenche, matei, matei e morri, matei e morri galera, o jogo, falar a verdade, só vou falar para vocês, o jogo não é fácil não galera, é um jogo bem difícil, é mais difícil que com CS e Gol, é mais difícil do que contra o Strike galera, não é um jogo fácil de se jogar não, vocês tem que saber jogarem, se vocês quiserem fazer uma ótima gameplay, vocês tem que saber jogar, porque não é um jogo tão fácil não, assim, como vocês estão pensando, eu também pensei que era fácil galera, quando eu queria muito jogar Valorant, eu achei que era um jogo bem fácil, eu achei que era um jogo de sete cabeças, mas não é tudo isso que eu estava pensando não galera, eu acabei jogando no console e vi que o jogo é difícil, o jogo é mais difícil do que o CS e Gol, galera, para vocês matarem mais galera, eu dou uma dica para vocês galera, eu vou dar uma dica para vocês aí, jogarem bem, vocês tem que acertar o tiro na cabeça galera, do cara, senão os caras não vão morrer, se vocês dar dano no corpo, não vai matar o cara, tem que dar tiro na cabeça dos caras, vocês tem que andar com a mira para cima galera, vocês tem que andar com a mira para cima, acertar tiro na cabeça, não ó, estamos acertando tiro na cabeça dos caras, os caras tem vezes que não morrem, os caras é bem ligeiro nesse jogo aqui, os caras é bem ligeiro galera, tem o cara do PC aqui que está jogando aqui, os caras do PC jogam muito bem, agora eu dei o Headshot, esse é o matando Headshot, consegui dar tiro na cabeça, vocês tem que acertar mais na cabeça, se vocês quiserem fazer mais kills, e tem que andar com a mira para cima, matei ó, pessoal, essa parte do Raquel eu tenho 6 kills já, estou jogando aqui com, estou jogando no mapa Kamaixo galera, Kamaixo mano no mapa, meu deus, o cara jogou especial aqui, fiquei cego, fiquei cego, não consegui ver nada, o cara jogou bagulho, 4 mortos, 4 mortos, quase final, tem troca de arma galera, cada turno tem uma troca de arma, o jogo tem 3 turnos, tem troca de arma, cada turno que você jogar, troca de arma, tem 3 troca de arma na partida galera, vocês também podem pegar a arma do mapa também, as armas ficam espalhadas aí, vocês podem estar pegando também, trazer para essa arma que está espalhada lá na pistola, mas tem um modo de arma pessoal espalhada aí, para vocês está pegando, e a arma boa galera, não é arma ruim não, são arma boa, matei, a partir daqui até que eu estou jogando muito bem, os deles estavam jogando mal, já tenho vergonha de jogar o jogo, estava jogando muito mal, até que da partida eu estou jogando bem, essa partida aqui, que eu estou gravando para vocês né, até que eu estou jogando bem essa partida, não estou muito ruim não assim, os caras são fracos também mano, eu dei tido na cabeça, o cara estava parado, tomou na cara, eu gosto muito desse mapa aqui galera, esse aqui é o meu mapa favorito, esse aqui é o meu mapa favorito, esse aqui é o meu mapa favorito do, valorante galera, gosto muito desse mapa, peguei a, peguei o negócio aqui pessoal, Eu não sei como que chama esse bagulho, galera, não lembro, matei um cara e morri, 12 kills rapaziada, 12 kills, tem uns 4 minutos de partida, eu já fiz 12 kills já, 12 kills galera É que os caras estão meio fraquinhos também né, peguei o cara no nível baixo né, mas não tá valendo galera, não tá valendo, peguei o cara no nível baixo, matei 14 kills já, matei 14 kills, estamos ganhando 70 a 60, nosso time estamos ganhando bem Explode eles, marcha! Legal é ficar aqui ó, você fica apontando a mira pra lá, eu já peguei um monte de cara aqui nessa posição aqui já, fica mirando, eu fico esperando os caras aparecerem né, os caras só dá tiro na cabeça galera, os caras são muito profissionais Porque os caras já jogavam no PC já, quando o jogo não era lançado pra console, os caras jogavam tudo no computador, os caras jogavam muito bem galera, matei na cabeça, tinha tido na cabeça Eu queria tanto jogar esse jogo galera, até que eu realizei meu sonho de jogar um Valorant né, graças a Deus o jogo lançou pra console galera, eu não sonho jogar esse jogo Eu tinha um sonho muito grande, de jogar Valorant, que vocês nem imaginam, até que eu consegui realizar meu sonho né, graças a Deus, graças a Riot Que decidiu lançar um jogo pro console, foi uma ótima estratégia galera, pra quem não tem condição de jogar no PC como eu né, eu tô jogando no console pessoal Eu tenho um PC bom agora pra jogar, mas eu preferi jogar no console Ganhei o computador meu, faz 3 semanas galera, no PC, aí pra edição de vídeo, no meu canal Ganhei o PC faz 3 semanas, mas eu preferi jogar o jogo no console Já lançou pra console mesmo, pra que eu vou querer, pra que eu vou querer jogar o jogo no PC se já lançou pra computador Não tem sentido E acabou pessoal, a partida Vamos pra próxima partida agora Vitória Ok pessoal, estamos aqui no mapa Drift galera Estamos no outro mapa aqui Aquela partida eu fiz um sucesso Eu fiz 16 kills Eu vou tentar fazer melhor agora Essa partida aqui né, já morri pro cara Não vocês já Vou tentar fazer melhor agora essa partida Lembrando pessoal, estou jogando o modo mata-mata aqui Mata-mata e equipe Batei 2 na pistola Estou jogando mata-mata em equipe Eu prefiro mais mata-mata, eu não sou muito bom no modo de Prefiro o modo de desarmar bomba pessoal Desarmar spike Eu não sou muito bom nesse modo não galera Eu prefiro mais mata-mata mesmo Nossa, eu me dei na cabeça do cara O cara não morreu Eu prefiro mata-mata pessoal Que é mais um estilo de jogo O FPS O cara não morre mano O cara não morre velho O cara não morre velho A partida aqui vai ser ruim pra mim velho A partida aqui vai ser ruim pra mim velho A partida aqui vai dar ruim pra mim Não sei não se eu vou conseguir jogar melhor que a outra Tu só morrendo Tu morrendo mais do que matando Até agora eu só matei Eu nem sei quantos que eu matei Acho que eu matei um ou dois Até agora Matei mais um Para não falar que eu não mato ninguém Eu matei mais um Fiz mais uma kill Ser daqui Agora eu morri Esse cara no nível 6 joga bem Eu acho que esse cara no nível 6 era do computador Eu certeza Era do PC Certeza Você já peguei os cara naquela posição Eu já matei nos dedos nessa posição aqui É dificil mas eu já consegui Mato uns caras Matei mais um galera Acho que já foram 4 ou 5 kills já, foram 4 ou 5 kills, cara o cara tem morrido, mas acertei na cabeça, o jogo fala que é para acertar o clipe na cabeça, mas o cara não morre, aí complica né, o jogo fala que é para acertar a cabeça, batei sem mira rapaziada, sem mira galera, nem imaginava quem matou aquele cara lá, nem imaginava, vai vai vai, bota a cara aí mano, ninguém bota a cara, quando estou aqui ninguém bota a cara, mas não tem sniper pela opção lá, era para ter uma sniper aqui, mas nesse lugar não tem, tá bom, morri de novo, os cara é bom acertar tudo de longe, os cara também jogava tudo no computador, aí fica fácil, batei na cabeça galera, eu tiro na cabeça do cara, mais um, 2 kills rapaziada, 2 kills, 2 kills seguidas, 2 kills seguidas, mais uma, 3 kills, 3 kills, 3 kills, 3 kills, 3 kills, 3 kills rapaziada, era para ser 4 kills, só que aquele cara me matou, era para ser 4 kills, 2 kills, e como sabe, eu expert 6 kills, era para ser 4 kills rapaziada, o只有 1 barriga é Brady Sorta, Deu 5 kills, oismo dido 7 kills atranhos, funciona 9 kill rapaziada, ですか, 6 kills, A partida já está acabando né, temos 5 minutos de partida, temos 5 minutos, estamos perdendo de 9 de vantagem galera, os caras estão ganhando de 9 de vantagem, os caras estão ganhando, vamos tentar virar essa parte daqui, tentar a sorte, matei boa na cabeça, sentei na cabeça, quando aparece vermelho pessoal, porque se sentar o tiro na cabeça, quando aparece o negócio vermelho, porque foi tiro na cabeça, quando não é tiro na cabeça, aparece uma bolinha branca normal, aí quando é tiro na cabeça, aparece a bolinha vermelha e branca, eu batei acho que 10 kills, eu fiz 10 kills, a partida anterior eu joguei muito melhor, a partida anterior eu joguei mais bem do que essa, matei, 11 kills já, 11 kills, tentar pelo menos fazer 12 kills pelo menos né, fazer 12 kills pelo menos já está bom, ótimo, a partida aqui está ótimo fazer 12 kills, batei mais 1 galera, mais 12 para coleção, 13 para coleção, 13 kills para coleção, cadê o zero com ela, peguei mais 1, peguei 10 kills rapaziada, agora estou com 15 kills agora, estou com 15 kills, passamos dos caras galera, passamos vamos brincar, fiz mais 1 kill aqui, a partida aqui provavelmente eu vou passar uma recorde, estou jogando melhor do que a outra, mais 1 kill galera, 3 kills, 3 kills, tá bem que estou gravando essa partida aqui, a partida aqui estou jogando bem, a partida aqui merece para o youtube, a partida aqui merece para o youtube essa gameplay aqui, estou gravando uma gameplay de dois vídeos aí com vocês, pessoal então se vocês tiverem gostando do vídeo vou deixar no like aí rapaziada, porque eu fiz um esforço para gravar essa gameplay aqui, apoia aí pessoal, compartilha o vídeo com mais gente aí, e ative o cilindro para não perder as notificações galera, e vai ter vários vídeos, todo mundo, toda semana vai ter vídeo no canal galera, vai ter 4 vídeos por semana, vocês vão ter 4 vídeos por semana no canal de jogo, eu vou estar trazendo 4 a 5 vídeos por semana, eu fiz 21 kills, fiz 21 kills, dá uma moral aí pessoal, se eu puder, compartilha o vídeo aí com seus amigos pessoal, assista pelo menos 5 minutos aí para me ajudar, também o youtube divulgar para mais pessoas que gostam de jogo, que gosta de FPS, que gosta de Valorant, está acabando a partida aqui, estamos ganhando, 95, 86, 87, estamos vencendo, estamos ganhando bem, viramos o cara, estamos perdendo de 11 de vantagem, agora estamos ganhando agora, vamos ganhando, vamos ganhar, a partir daqui já é o cara não deixa mais não, 99, falta mais um, mais um kill, eu salvei, eu peguei a última kill rapaziada, é nóis. E aí E aí